O que é a última milha? Plínio Martins Filho, que está aqui, editor emérito e editor da Eduspe por muitas décadas. Eu quero muito agradecer a tua contribuição, você torna os sonhos realidade e eu quero te agradecer por isso e toda a equipe da editoria. Sem demora, eu passo agora a palavra à professora Nina Ranieri, que ela representa várias coautoras. A palavra é sua por dez minutos. Bom dia a todos. Bom dia, professor Jacques, da presença de quem eu cumprimento todos os presentes. Esse artigo, ele dá sequência a pesquisas feitas anteriormente por esse grupo de coautoras, que é um grupo bastante grande. É composto de alunas de graduação, de pós-graduação, de pós-docs, além de professoras. E é por essa razão que se constituiu esse conjunto tão grande, porque os dados apresentados no artigo não foram obtidos exclusivamente desta feita. E o artigo se volta a uma temática que não é nova nem é inovadora, é a temática da inclusão de gênero na academia. E sendo algo que tem dimensão mundial, dimensão global, e pelo fato de que, apesar das muitas iniciativas que foram tomadas, pouco se avança, Para se ter uma ideia, nos últimos dez anos, nas nossas universidades estaduais paulistas, apesar do muito que tem sido feito, nós não saímos do patamar na USP de 35% ou 37% de inclusão, na UNESP é um pouco mais alto, é 40%, E na UNICAMP também gira em torno desses 35%, 37% e estagnado. Então, o nosso artigo se voltou a pesquisar, relembrando que se trata de uma problemática mundial, o que havia sido feito em outras partes do mundo, não para importar nenhuma solução mágica, mas para observar esse cenário numa perspectiva mais ampla. E para isso, nós utilizamos dois relatórios. Em primeiro lugar, o ranking do Times Higher Education com relação ao ODS-5, e em segundo lugar, um relatório também produzido pela Times Higher Education, juntamente com a IESALC, que é o órgão da Unesco de Ensino Superior na América Latina e Caribe. E comparando esses dois relatórios, nós identificamos cinco instituições que não são exatamente as mais bem colocadas, uma vez que as mais bem colocadas são as universidades árabes, onde só existem mulheres, ou melhor dizendo, as muçulmanas, onde só existem mulheres. Então, nós tivemos que descartar as melhores colocadas e passamos para as imediatamente seguintes, que estão em diferentes lugares do mundo, entre elas, há universidades públicas e privadas, enfim, elas estão em diferentes sociedades, diferentes quantidades de alunos e com regimes jurídicos muito diferentes. É a Trinity College na Irlanda, a Universidade de Guadalajara no México, a Kenyatta University no Quênia, a Merita na Índia e a American University de Beirute no Líbano. O que essas instituições mostram? Então, como eu disse, diferentes regiões do planeta, diferentes situações, situações, sociedades muito diferentes entre si, mas o que se observa é que nessas cinco universidades, as medidas adotadas são medidas, sobretudo, voltadas ao acesso de mulheres à universidade, e não há uma preocupação mais ampla em relação à permanência e trajetória acadêmica. Então, esse é um ponto que chama muita atenção. Um foco muito grande no acesso e pouco foco nas medidas que se seguem ao acesso. Então, esse foi um primeiro achado. O outro achado em relação a essas cinco é que as medidas tomadas estão muito concentradas na área administrativa, como criação de ouvidorias, criação de núcleos de ensino, criação de creches, estabelecimento de condições mais facilitadoras para licença-maternidade e licença-paternidade, mas, repito, não há medidas voltadas a ingresso e progressão na carreira. E, como se sabe, há uma enorme literatura a respeito disso, essas medidas de ingresso e progressão nas carreiras docentes são fundamentais, inclusive, para aumento do acesso. Quanto mais mulheres na carreira acadêmica e em posições de liderança, mais o acesso e a permanência de alunos se faz. Uma outra observação importante é que todas as medidas que são feitas em relação à equidade de gênero, são igualmente importantes para a inclusão de outros grupos subrepresentados, quer sejam, por exemplo, deficientes físicos, como os grupos chamados PPI, de pretos, pardos e indígenas. Então, essas medidas não refletem-se apenas na inclusão de gênero, mas elas podem ser adotadas também para a inclusão mais ampla, para a ampliação da diversidade. Bom, feito isso, nós passamos a examinar, tendo esse quadro global, nós passamos a examinar mais de perto as medidas adotadas na USP, uma vez que todas as coautoras estão vinculadas à Universidade de São Paulo. que se observa a mesma coisa, é uma repetição do padrão. A despeito do muito que tem sido feito, não se avança, e as medidas são, sobretudo, medidas de acesso e poucas medidas no ingresso e progressão na carreira. Um outro dado, também extraído da literatura nacional e internacional, é que as dificuldades para ingresso e progressão na carreira estão, sobretudo, ligadas às regras dos concursos públicos. Então, nós oferecemos, nesse capítulo, aproveitando uma pesquisa anterior, que já havia sido feita não apenas em relação à faculdade de direito a qual nós todas pertencemos, e que hoje ostenta um índice vergonhoso de inclusão de mulheres. Entre os 150 professores, nós, hoje, somos 22, devido às aposentadorias. E nós temos uma equivalência de alunas de graduação e pós-graduação, mas não conseguimos atrair para ingresso e progressão na carreira. Há dados da própria USP, mostrando a composição de bancas de modo generalizado, onde a presença de homens é muito maior que a presença de mulheres. Enfim, há uma série de dados já coletados pelos órgãos da USP, em particular pela EGIDA. Então, nós fazemos uma série de sugestões para tornar os concursos, por assim dizer, mais amigáveis para as mulheres. Essas propostas constam de um documento elaborado anteriormente, que foi entregue ao nosso reitor da universidade, com uma série de alterações no regimento geral, justamente nesse sentido. Então, como eu quero fazer propaganda do livro e quero que o livro venda muito, eu não vou detalhar as medidas e deixo para todos analisarem o que está muito bem feito, muito detalhado. Eu estou vendo algumas das coautoras aqui. uma das coautoras está fazendo uma dupla titulação com Paris 1, comparando a situação francesa, que não é muito diferente da nossa. E, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Nina, e quero cumprimentá-la por tudo que você tem feito ao longo da sua trajetória, tanto na questão da autonomia universitária, como agora nesse tema tão momentoso, que é dessa inclusão, dessa maior resposta da sociedade aos grandes desafios do nosso tempo. Muito obrigado. O professor Luiz Nunes, no seu capítulo, que começa no século XVI, eu lhe passo a palavra com muita satisfação. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou do Instituto de Física de São Carlos, que é uma instituição que padece agudamente desses problemas que a Luciana Nino mencionou. Vocês podem imaginar por quê. Mas eu tenho muita satisfação fazer parte desse projeto, porque eu tenho uma grande admiração pelo professor Jacques, parafraseando uma expressão que é usada de vez em quando, eu diria que o professor Jacques pular por uma janela, pulem atrás, porque lá embaixo vai haver alguma coisa muito importante acontecendo. Muito bem. O meu tema é uma noção muito antiga, e, por isso, como o professor Jacques mencionou, começa com um livro que foi escrito em 1600, publicado em latim, em Roma, por uma personalidade muito interessante, chamado William Gilbert, que era o médico que cuidou da rainha Elisabeth no final da vida dela. E ele era um cientista nas horas vagas e escreveu esse livro, que é a primeira obra sobre magnetismo. Mas o que chama a atenção mais nesse livro é que, no prefácio, ele já diz que ele dedica a esta obra aos verdadeiros filósofos, as pessoas honestas que procuram os problemas na natureza e não nos livros. Então, essa frase pode ser entendida como, talvez um elogio a Aristóteles, porque Aristóteles sempre recomendava que se começasse pela observação da natureza. Mas o livro mostra, por exemplo, à medida que ele vai evoluindo, ele vai mostrando que a ideia do autor é outra. Ele recomenda o método científico, que na época não era praticado. E a outra recomendação importante que ele dá é que a ciência deve procurar examinar coisas interessantes interessantes que estão ao nosso redor e que nunca foram estudadas pelos gregos antigos. Naquele tempo, se dava muito valor à cosmologia, à astronomia. Ele falou, o mundo está cheio de coisas interessantes pelas quais ninguém dá atenção. Bom, então, em resumo, eu posso dizer que essa obra nos diz que a ciência deve conversar com a natureza. A versão moderna dessa interpretação é que a ciência deve conversar com a sociedade. E isso é mais do que ciência cidadã. Porque nessa afirmação está a ideia de que a sociedade, as comunidades, devem ser sujeitos das pesquisas e não apenas objetos. Então, isso cria problemas tremendos. É uma tendência que eu tenho a impressão que vai ganhar força nos próximos tempos. Cria dificuldades tremendas porque, primeiro, a gente tem que aprender a se comunicar com a sociedade num diálogo e não num monólogo. Segundo lugar, os problemas da sociedade são todos, sem exceção, transdisciplinares. E nós somos explicitamente cisdisciplinares. De forma que nós precisamos aprender a trabalhar junto com outras áreas. E aí não estou dizendo um químico trabalhar com um físico. Estou dizendo um químico trabalhar com um cientista social, com um químico, com um cientista de computação e qualquer área que for necessária para resolver aquele problema. Então, isso cria dificuldades de coordenação que são muito grandes. E há também dificuldades na área, que é o nosso tema aqui em geral, na área de avaliação do que foi feito. Citações, nesse contexto, têm muito pouco valor. é um desafio que a sociedade está nos lançando de a gente tentar resolver problemas específicos. Qualquer um de nós aqui pode pensar um minuto vai encontrar 30, 40 problemas que poderiam ser abordados dessa maneira, mas que são muito difíceis e por isso acabam sendo deixados de lado. Bom, muita gente vai dizer não, isso é uma utopia. não é uma utopia, isso aí é um paradigma. É um paradigma que deve ser valorizado. Eu não sei, nunca vi um círculo perfeito, mas isso não me impede de desenhar na luz de vez em quando algumas aproximações mais ou menos redondas. Os alunos frequentemente riem para tentar ilustrar a ideia do que eu tenho em minha mente. Então, esse paradigma deve estar à nossa frente. é possível fazer coisas assim? É sim, o livro, no meu capítulo, traz vários exemplos e eu vou citar um exemplo aqui que não está para fazer uma homenagem a uma pessoa de quem eu sempre gostei muito, o professor Horácio Paneputti, que foi docente lá de São Carlos, pessoal, da minha idade, mais ou menos, ou mais conheceu bem. uma vez, ele me deu uma carona para casa, à noite, isso há 40 anos, em 1983, e ele me falou, olha, hoje eu vi um artigo numa revista de divulgação falando de uma nova técnica que pode ser usada para fazer imagens médicas. Usa, na época, falava assim, ressonância magnética nuclear, dizia. depois tiraram a palavra nuclear porque muita gente ficava assustada achando que tinha perigo de radiação, coisa que não tem absolutamente. Mas, ele falou, eu estou pensando que isso daí seria uma coisa muito boa para a gente ter aqui em São Carlos, que é uma cidade que tem deficiência na área de assistência médica, então, isso daí daria um certo vigor e, ao mesmo tempo, iria resolver um problema prático, porque a medicina hoje em dia tem progredido em função de imagens, principalmente. E ele levou à frente esse projeto. Ele me falou nessa noite, mas depois ele continuou conversando, ele ia no hospital conversar com os médicos para descobrir quais eram os problemas deles, ele convidou engenheiros para participar, pessoal de computação, foi procurando o que for necessário, no fim ele conseguiu que a GE do ácido, para ele, a parte mais cara do equipamento, que é o eletroímã, onde é feita a imagem, e ele acabou montando um que pelos padrões de hoje seria rudimentar, mas que na época foi uma revolução lá em São Carlos, principalmente porque motivou os médicos para aprender a trabalhar com esse novo tipo de técnica. Ele me falava que um dos problemas que havia que os médicos não gostavam, porque estavam acostumados a ver radiografia que você põe contra uma luz, e a imagem de ressonância aparece no computador, então eles ficavam muito constornados com essa mudança, mas acabou vencendo. Infelizmente, esse projeto, que eu acho que poderia ter crescido muito mais, teve que ser encerrado, porque ele pegou um câncer e em um mês ele foi embora e nós perdemos a companhia dele há cerca de, faz 19 anos. Mas, de qualquer maneira, isso é um exemplo de como pode ser feito. Ele não teve muitas publicações que saiam desse trabalho, até, em certas situações, até acontece de haver publicações, esse processo aí gera, mas ele usou uma métrica completamente diferente, e a métrica dele, hoje, está espalhada lá em São Carlos. Muita gente conhece o trabalho dele. Quando a Universidade Federal criou o curso de Medicina, deram o nome dele ao hospital, e os alunos lá do Instituto de Física de São Carlos criaram um prêmio que eles dão para os docentes todo ano. O melhor docente recebe o prêmio e chama o prêmio Horácio Panipucci. Então, é uma métrica diferente, mas ele sobre explorá-la. Tenho meio minuto só para dizer que, fazer uma propaganda aqui da revista Pesquisa Papesp, mês que vem tem um artigo sobre a nova política industrial brasileira, que compreende justamente, é focada para problemas concretos, da sociedade, tentar resolver problemas concretos por um sistema parecido com o que eles estão mencionando. Há uma falha. Essa proposta não se baseia em consulta à comunidade, que acho que é o ponto principal dessa história. Mas, pelo menos, é um passo nessa direção. Então, vou parar por aqui que deu dez minutos. Obrigado. muito obrigado, professor Luiz Nunes. Primeiro, cuidado, nem todas as janelas vão chegar num destino bom, porque para escolher uma boa janela, temos que cair em janelas que a caída não é tão segura, e, portanto, temos que tomar muito cuidado. Segundo, me permito completar a história do Horácio Panipucci, que a professora Lina Ranieri e eu compartilhamos a gestão reitoral de 97 a 2001, quando o Horácio nunca perdia oportunidade a cada encontro de falar da ressonância magnética. E o grande tema na época, eu falo isso para os colegas leitores e vice-leitores, era aonde colocar a máquina, porque ele queria colocar no Instituto de Física. Só que isso implicaria que os pacientes teriam que ir até o Instituto de Física de São Carlos. E essa foi uma das discussões, além dos aspectos que o nosso querido Luiz Nunes trouxe. Passaram-se anos até que nós fomos informados que a ressonância magnética foi instalada no Hospital da Santa Casa. E eu acredito que foi o melhor reconhecimento para algo que tem que estar presente no pesquisador, que é a persistência, a resiliência, não abrir mão quando começam a surgir as primeiras dificuldades. E Horácio Paneputti certamente revela um desses bons argentinos que vieram para o Brasil e que se tornaram para nós uma referência inesquecível. Ele, tanto no Conselho Universitário como nesses encontros onde o projeto dele acabou se viabilizando. Mas, com isso, nós vamos agora para a Unicamp. E, na Unicamp, a Unicamp foi pioneira em muitos aspectos de ação afirmativa. É por isso que Sávio e Mariana Nery são os coautores dessa experiência da Unicamp nesse livro chamado de Saberes e Práticas. Portanto, professor Sávio, a palavra é sua por até dez minutos. Muito obrigado, professor Jacques. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu tenho aqui uma satisfação, uma honra muito grande de representar a Unicamp a respeito desse tema. felicidade de ter feito o artigo com a minha colega, a professora Mariana Nery, que atualmente é coordenadora do site Serviço de Apoio ao Estudante, mas que está em vias de se transformar em uma diretoria executiva de apoio à permanência estudantil. Estrutura do capítulo que nós escrevemos está basicamente dividida em três partes. Primeira, tentando explicar quais foram as origens das discussões que deram em sejo às políticas de ação afirmativa na Unicamp, às diferentes políticas de ação afirmativa ao longo do tempo. Segunda parte do texto, uma descrição, ainda que sintética, dos seus resultados. E uma terceira parte, que são o apontamento dos desafios que se colocam aquelas instituições que pretendem seguir esse caminho. Então, convido todos e todas para conhecer em detalhes como que nós apresentamos essas três dimensões sobre o tema e vou destacar aqui nesses meus dez minutos, que agora já são oito e meio, talvez, cinco pontos que eu considero muito importantes para uma discussão coletiva e para ser transmitido de uma forma ainda que um pouco telegráfica aqui. O primeiro deles é que os sistemas de bonificação que a Unicamp tentou fazer já na década de 2000, eles foram muito tímidos para você conseguir, de fato, mudar o perfil do ingressante. Só apenas com o sistema de cotas é que isso foi possível atingir esses objetivos. Objetivos que foram conquistados, de certa forma, rápidos a partir do momento da complementação de bonificação com o sistema de cotas. Em menos de cinco anos, a Unicamp conseguiu fazer com que praticamente metade dos seus ingressantes, cerca de 3.200, 3.300 por ano, sejam de escola pública, praticamente metade vindo de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio, e uma distribuição étnico-racial bem mais representativa do que a sociedade brasileira. Então, isso, a partir de 2015, 2016, e sendo aplicado nos vestibulares seguintes, chegamos a esse resultado. Segundo o aspecto a ser ressaltado, é a evidente necessidade de se fazer com que haja a igualdade de oportunidade no acesso, ela continue no dia seguinte que o aluno entra na sala de aula. Você precisa promover algum tipo de ação afirmativa constante. E isso significa recursos para permanência, significam bolsas, significam uma estrutura que torne capaz com que aquelas vivências muito diversas, elas possam estar minimamente adentrar na universidade, não só com reconhecimento das identidades que fizeram com que ela chegasse lá, mas principalmente que desse as condições para que esse ensino, para que essa trajetória acadêmica ela seja exitosa. O que exige dinheiro e recursos. Terceiro ponto, evidentemente, que está aqui sugerido, sinalizado como desafios, é todo um desenho institucional dos órgãos para que você consiga de fato mensurar o que está acontecendo, a questão das métricas, você consiga entender exatamente os novos problemas que surgem quando você aprimora a questão da diversidade e da inclusão. Significa, então, desenhar institucionalmente aqueles que vão acompanhar como que esses estudantes eles têm ou não uma diferença em termos de evasão, em termos de tempo de conclusão do curso, em termos de rendimento propriamente dito nas disciplinas, e principalmente aquele que é o mais difícil, que a gente ainda não tem ainda muito a apresentar, que aí, e quando eles voltam, quando eles se formam, o que eles fazem depois, principalmente no caso de algumas políticas afirmativas, como para as populações indígenas, o que acontece depois quando voltam as suas comunidades, qual é essa integração. Então, isso precisa ser feito, porque esse é o grande desafio. Quarto ponto, é o penúltimo, já vou terminando, o quarto ponto é que aqui entra, talvez, um aspecto que a gente deixou mais, talvez, implícito do que explícito no texto, que era o debate mais comum, quando políticas de ação afirmativa foram discutidas no Brasil como um todo, não só na Unicamp, estamos fazendo isso por justiça social, por reparação de alguma injustiça histórica, estamos fazendo isso porque a gente precisa ser bonzinho, ou isto é uma forma de repensar a produção do conhecimento. Isto é uma forma, sim, de democratizar acesso, mas também pensar o que a gente faz. E acho que foi esse o caminho que a gente optou, e é difícil, mas precisa ser construído. Quais são aqueles olhares que fazem com que aquilo que se fazia até então se mostre limitado para tentar entender as suas potencialidades? O quanto isso significa também do ponto de vista da formação docente? De qual era a ideia de ciência que os docentes tinham, das técnicas que buscavam mostrar para os seus estudantes? E o quanto de potência estava ali escondida se mais pessoas com vivências diferentes pudessem ver aquilo que estava acontecendo? Seja pela questão do gênero, seja pela questão racial, seja pela questão ética, a questão da diversidade socioeconômica. como que isso impacta, como que aquelas vivências podem fazer com que aquilo que eu entendo por ciência também se modifique. Então, é justiça social, é um princípio igualitarista, é um princípio que tenta atenuar a desigualdade social, mas é um princípio que também pode elevar e modificar o conteúdo do que se entende como ciência. E, para finalizar, um último ponto, eu acabo de sair, eu sou, enfim, estou trabalhando atualmente como assessor docente na pró-reitoria de graduação, e a gente lidou com um período difícil na Unicamp que é de greve discente, nunca é simples, você conseguir fazer com que isso tenha um desfecho sem aumentar as tensões, não vou entrar muito aqui em detalhes, até porque tudo começou com um fato muito grave que, enfim, mas é ilamentável, acho que estudantes correram o risco de perder suas vidas ali por conta de uma conduta de um docente, mas o ponto é, quando a gente entrou na mesa de negociação com os estudantes, a gente falou, olha, por favor, vão cinco ou seis representantes, claro que eles levaram 15, e os diferentes grupos ali, eles estavam representando aquela diferença que a gente quis ver representada na universidade anos antes quando fizemos essas políticas de ação afirmativa, era como se eles estivessem dizendo, bom, agora a gente está aqui, e agora vocês vão ter que nos ouvir mais, ouvir mais, não apenas porque tem um clamor, uma demanda de representatividade, é que a gente quer estar ali representados de alguma maneira, mas era um desafio que eles estavam colocando, isso nas ciências humanas é um tema muito instigante, quem gosta de epistemologia, teoria, é como que as diferenças que a gente está aqui construindo e que a gente está tentando enfatizar na nossa existência, pessoas com deficiência, pessoas trans, o movimento negro, os movimentos, o coletivo indígena, enfim, como que essas diferenças, elas precisam ser reconhecidas dentro das suas especificidades, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio coletivo aqui de construir o que é o fio comum, o que é o fundo comum onde todos nós podemos nos sentir representados e nos sentir participantes desse processo. A gente tem um desafio com essas políticas de inclusão de saber como fazer com que a diferença ela não seja contraditória com a igualdade e é esse o desafio que a gente está se propondo a fazer. Por isso que eu acredito que o sistema público e gratuito das universidades públicas brasileiras é aquele que a gente pode fazer isso, a gente conhece outros sistemas que funcionam muito bem a sua maneira, mas que esse sentido do público é aquele que a gente precisa construir e trazer, fazer com que essas diferenças sejam incorporadas e novas produções de saberes também sejam efetivadas. É um processo, não é fácil, tem muita tensão, tem muita disputa, mas com respeito e acho que olhando para um horizonte em que esse futuro comum pode ser construído, a gente consegue chegar lá. Obrigado. Professor Janko. Eu queria sublinhar o que nós aclamamos de ouvir do professor Sávio, que deve estar sendo enfrentado por muitas universidades, porque quando ele fala dos desafios, uma nota de rodapé que aquele representante que vem da exclusão quando entra na universidade pública, ele também se sente diferenciado na sua comunidade de origem, porque ele é visto como alguém que fez um passo diferente e nem sempre apreciado, porque às vezes ele é fonte de receita na origem, o que quando ele estuda deixa de trazer uma contribuição para o núcleo familiar. Então, o primeiro desafio que o professor Sávio coloca muito bem é como preparar a chegada dessas pessoas que fazem parte de minorias para dentro da universidade e como elas vão ser inseridas na universidade dentro de uma cultura que é muito distinta, que não é um microcosmo da sociedade. A universidade não é um microcosmo da sociedade, é algo diferente e, portanto, aqueles que vêm de uma exclusão extrema onde a violência faz parte do seu dia a dia, como entender a universidade como um lugar de convivência, de respeito, de tolerância, de justiça que não é necessariamente o microcosmos da universidade. E o segundo desafio que o professor Sávio coloca para todos nós é a preparação para uma inserção na sociedade depois da sua formatura, que não é simples e não é trivial. Felizmente, temos alguns casos, como a questão do trabalho do Zé Vicente nas Faculdades Zumbi dos Palmares, que mostram que existem possibilidades, mas exige muito tempo, exige muita energia, existe muita curadoria desses projetos para viabilizar. Portanto, com isso, eu quero agradecer a Nina, que trouxe para nós essa leitura que ela faz da nossa universidade que ainda exclui. Ela citou o número de alunas que aumentou para muitas faculdades, mais do que 50%, mas o que não acontece no caso dos docentes. E o Luiz Nunes, que agora, como editor da revista Ciência, nos brinda em cada edição com conteúdos que estávamos conversando ainda antes da reunião do início da nossa sessão, como chegar até o destino, como chegar essa revista até aqueles e aquelas que deveriam consumir o seu conteúdo. E o professor Sávio trazendo a sua contribuição na ação afirmativa.